E o vencedor para o melhor espetáculo é... Moçambique, Jorge Andrade. Melhor espetáculo. Moçambique, encenação de Jorge Andrade. Moçambique, encenação de Jorge Andrade. Quanto nosso. Vocês sabem quem eles são. Foi um espetáculo que nos deu muito prazer fazer. Foi ótimo fazer de conta que éramos moçambicanos. Alguns querem ser portugueses, outros querem ser moçambicanos. Foi uma experiência que ainda está a durar e foi ótimo conhecermos. E muito obrigado a vocês todos. E obrigado. E queria agradecer os co-produtores deste espetáculo, porque sem eles não teria sido possível. Ao Tiago Guedes, do Teatro Rivoli, ao Marco de Piotr, do Teatro Maria Matos e à Paula Garcia, do Teatro Viriato em Viseu. Foram fundamentais para que este espetáculo, porque nos deram condições para passarmos tempo a trabalhar naquilo que gostamos de fazer. Obrigado a todos e boa noite. Obrigado. 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 Obrigado.